Meu olhar, ah, tá assim, tá bom? Vamo aqui, sei lá, tudo direitinho, assim ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, ah, digidão E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, chute pongo louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende ter direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí, mueve esa nalga só pra mim Uma coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E aí, sei aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this in your race With the stamina, you're back E aí, dá pra mim Obrigado.